Música Diato da reunião de conselheiros e presidentes da BAV, eu converso agora com o vice-presidente Juarez Sintra. Juarez, qual está sendo o teor da reunião, a temática principal, o que vocês estão falando aqui hoje? Bom, a parte da manhã, ela é mais operacional, né? Foi aprovação de ata da reunião anterior, aprovação das contas do ano de 2009, que é só aprovada agora, aprovação de orçamento para 2011, a demonstração de como está a feira esse ano, mas entramos na, quando entrou-se na palavra do presidente, depoimento do presidente sobre as atividades dele, ela acaba entrando no problema do comissionamento, certo? Porque o presidente e o Cacá trabalhou muito, né? O Cacá e a diretoria trabalharam muito esse ano na história do comissionamento da DU Internacional, da TASF que quer vir aí, certo? E das ações que nós temos que tomar, porque realmente a TASF, do jeito que ela, que essa nova empresa que veio para o Brasil, a IATA BSP, a IATA Internacional, nós não vamos aceitar, certo? A TASF, do jeito que eles querem, nós não vamos aceitar, vamos, vamos, aonde for preciso, no governo, Ministério Público, Relações Exteriores, porque é uma empresa que não é nacional, querendo interferir nas atividades das agências brasileiras. Então, basicamente, a parte quente, a parte interessante disso, foi o comissionamento, o tema do comissionamento do agente de viagem. Legenda Adriana Zanotto